A história da velha política que tirou o Fortunati desta eleição. Um advogado da coligação de Melo propôs que Marquezã entrasse na justiça para derrubar Fortunati. Foi isso que Marquezã contou à Rádio Gaúcha. Sim, nós recebemos todo o material, os argumentos jurídicos, para que a gente ingressasse. Foi o advogado, a candidatura do Sebastião Melo, né? Eu ofereci o meu jurídico pedindo que ele repassasse a nossa coligação. E nós decidimos por não fazer. Marquezã não aceitou e um candidato da coligação de Melo entrou na justiça. Em seguida, Fortunati renunciou. Um dia depois, Melo foi a um evento receber apoio do partido de Fortunati. Melo classificou o tapetão de um incidente de percurso. Escute o que disse Regina Becker, esposa de Fortunati, ao jornal Zero Hora. Sermos atacados pelo Melo agora, alguém que já esteve junto com Fortunati e sabe da seriedade dele, é algo que causa certa tristeza para nós. É como disse Marquezã. Matou, foi no velório, comemorou com a família. É algo de massa italiana. Os conchavos já voltaram para a eleição. Não deixe que voltem para a prefeitura. Essa eleição tem dois caminhos. Você já conhece o caminho da velha política, dos conchavos e de quem já teve a oportunidade de governar Porto Alegre e não resolver os problemas da cidade, que deixou obras paradas, escolas abandonadas e a prefeitura com as contas no vermelho. O outro é caminho novo, da mudança, de quem vai colocar as pessoas no centro das decisões da cidade. Manu! O meu compromisso sempre foi lutar pelos direitos das pessoas. E na prefeitura, vamos mais longe. Pode contar que com a minha determinação e atitude, dá para fazer de Porto Alegre uma cidade mais justa. Dessa vez eu voto na coragem, competência e esperança. Vote, vem a cinco, chega junto, Porto Alegre quer mudança. A Manuela, ela tem sensibilidade, que ela conhece as periferias da capital. Porque a Manuela é absolutamente preparada para ser prefeita de Porto Alegre. Ela é inteligente e articulada, isso é muito importante. Vamos, vamos, vota nela, agora é Manuela. Vamos, vota nela, agora é Manuela. O velho jeito de governar Porto Alegre você já conhece. Nos bairros, escolas de educação infantil, que deveriam ficar prontas em 2016, estão abandonadas. Quatro anos depois, as escolas que poderiam atender nossas crianças estão com as obras paradas. Exemplos como a Ípica e Rubemberta revelam o descaso público com a educação. Não é, Rosseto? Aqui no Rubemberta a obra também parou. Enquanto eles se revezam na prefeitura, as famílias que não podem pagar uma creche ou uma escola particular, continuam abandonadas. Tudo na vida tem sua hora. E agora é hora de mudar. É hora de um caminho novo. Vamos concluir as obras que se arrastam durante anos. Porto Alegre vai mudar. Manuela vai combater a evasão escolar e priorizar o cuidado das nossas crianças e jovens. Vai criar vagas em creches e na pré-escola e garantir acesso gratuito à internet em todas as escolas. Tem como fazer. Com recursos do novo Fundeb, serão mais de 60 milhões de reais em investimento extra na educação. Creches é mais tranquilidade e segurança para mães e pais trabalhadores. Internet nas escolas é menos desigualdade digital. É Manuela, é 65, pra Porto Alegre mudar. O primeiro prefeito negro de Porto Alegre vota na primeira mulher prefeita. Fala, Colares. Me perguntam se a Manuela é radical e eu respondo que ela é radical, sim. Como eu sou radical, na luta contra as injustiças sociais. E o prefeito que criou o orçamento participativo também está com Manuela e Rosseto. Olívio Dutra. Em 1988, quando a Frente Popular foi eleita para a Prefeitura de Porto Alegre, muitos duvidavam da nossa capacidade de governar. Governamos com participação, planejamento e transparência, cuidando dos bairros, da periferia e da área rural. Respeitosamente, peço o seu voto. Manuela, prefeita, 65. 65! Vamos votar nela, agora é Manuela. Vamos votar nela, agora é Manuela. Chegou a hora de ter o olhar das mulheres na Prefeitura. Mas pra mudar, tu tens que votar. Faça valer a tua esperança de viver numa cidade com um governo novo e diferente. Agora é mudança. Agora é 65. Vamos votar na Manu com o coração. Meu voto tá fechado, eu não abro mão. Chama a vizinha, chama a sua amiga. Manuela pra prefeita, mulher adunida. Aperta 65 e depois confirma. Cada voto conta de toda a família. Vota 65 e agora é ela. A nossa prefeita vai ser Manuela. 65! 65!